Olá a todos, trago-vos mais um vídeo, desta vez um vídeo também que já me têm pedido já há algum tempo, que é acerca de produtos naturais, portanto aquilo que eu costumo utilizar e aquilo que me pediram mais foi mais de uma ótica de suplementos alimentares. Eu só gostaria de fazer aqui um parênteses muito breve, eu prefiro tudo o que tem a ver com produtos naturais e biológicos em detenimento da cosmética normalizada. No entanto, também é importante fazer a ressalva que há pura e simplesmente marcas e produtos desta cosmética normalizada que eu gosto muito, porque já testei, sim, porque já testei e porque realmente vi resultados e claro que não sou fundamentalista. Gosto de ter aqui um equilíbrio, no entanto sou mais permeável à utilização de produtos naturais. Como vocês sabem, tudo aquilo que nós precisamos, seja para uma doença, seja para uma esfoliação, nós temos tudo nas plantas, portanto e os suplementos alimentares e tudo o que tem a ver com produtos naturais é exatamente isso, é captar aquelas ervas que vão resultar para uma determinada situação e pronto, é exatamente isso. Portanto, eu vou passar então a mostrar-vos aquilo que eu tenho neste âmbito. Então, eu vou começar a mostrar-vos este creme, que isto é de uma marca que é Plus Bell. Ele é um creme bastante hidratante. Ele aqui diz que é um creme recuperador para peles muito secas com tendência a escamar. Portanto, eu vou então mostrar-vos. A primeira vez que eu o vi e que eu o testei na mão, eu achei que ele não ia resultar para o corpo. Pensava que ele ia ser bastante espesso. No entanto, ele é ótimo para espalhar no corpo e espalha tão bem como uma loção qualquer. No entanto, a diferença é que vocês sentem a vossa pele muito compensada, muito hidratada, quase como se sentissem que aquele creme está a atingir camadas da vossa pele mais profundas do que um creme normal. Como vocês podem ver, eu espero bem que consigam, portanto, não está aqui nada de oleosidade. Portanto, o creme foi imediatamente absorvido pela nossa pele e fica mesmo muito compensada. É mesmo esta palavra. A pele fica compensada. A nível de aroma, ele tem assim um cheirinho... é assim, não é um cheiro perfumado. É um cheiro... mas é um cheiro que desaparece rápido e, pronto, não é um cheiro que eu gosto, mas ele desaparece muito rápido e, pronto, é um creme brutal. Eu gosto imenso dele e eu atrevo-me a dizer que ele é muito melhor do que algumas manteigas da Body Shop a nível de hidratação. Vou então começar... vou passar, aliás, para o shampoo também da mesma marca, da Plus Bell, que é este aqui. Eu não tenho frasco aqui porque tenho no meu saque de ginásio, mas é um shampoo que também promete criar aqui um balanço, um equilíbrio na vossa cabeça. Devo-vos dizer que é um shampoo que não faz muita espuma e aquilo que eu sentia, aquilo que me aliviou era... eu tinha, às vezes, umas comichões aqui à frente, no cor cabeludo e eu depois, quando coçava, escamava. E, às vezes, mesmo sem ter estas comichões, às vezes, o meu cor cabeludo escamava. Tanto que eu achei que fosse caspa, depois é que vi que não, que era o cor cabeludo seco. Portanto, este shampoo é exatamente para este problema, para quem tem o cor cabeludo seco, irritado, para quem tem caspa, cor cabeludo a escamar. Portanto, este shampoo é ideal para isso porque é como se fosse tratar e hidratar o cor cabeludo. Uma coisa que eu reparei também neste shampoo é que ele lava muito, muito bem. Sabem aquele barulho que o cabelo faz quando ele está mesmo bem lavado? Com este shampoo é brutal. É que faz mesmo... é assim, não vos consigo explicar. Acho que estou a conseguir passar a mensagem. Ele lava muito bem o fio, trata muito bem o cor cabeludo. Portanto, eu adoro este shampoo. É um shampoo que eu sinto mesmo que eu uso e na primeira utilização vocês sentem diferença. Portanto, eu recomendo muito, muito, muito este shampoo. Agora, vamos então passar para um produto que eu tive, que eu já tomei no verão, uma embalagem e se calhar agora no final do ano vou tomar outra, que é este produto, que é uma junção de nove ervas. Tem aqui o aloe vera, mas não é representativo porque ele tem nove ervas. Portanto, o que este produto vai fazer vai limpar o vosso organismo. Vai limpar os vossos órgãos, vai limpar o vosso sangue, vai limpar as vossas toxinas. A nível do colesterol também o vai equilibrar. Portanto, é um excelente produto para ser utilizado uma vez por ano, duas vezes por ano. Ele é assim. Aquilo que eu faço é... não sei se conseguem ver. Aquilo que eu faço... ele é transparente. Aquilo que eu faço é tomar antes das duas principais refeições do dia, almoço e jantar, duas colheres de sopa. Há quem gosta de diluir isto em um litro e meio de água. Portanto, cada pessoa tem a sua forma de tomar. E é um produto ótimo para limpar o organismo. Lá está. É tipo uma ajuda que nós vamos dar ao nosso corpo para ser limpo. Porque com aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, com as coisas que nós comemos, mesmo que nós às vezes pensemos que estamos a ter uma alimentação saudável, se calhar se nós pensarmos que estamos a comer alimentos que são produzidos, tendo por base e alavancagem uma data de adubos e... até podem dizer ah, eu como muitos legumes. Está bem, mas eles são feitos aonde? São produzidos aonde? Vêm de aonde? Portanto, nós estamos numa fase a nível alimentar muito difícil, a não ser que nós tenhamos uma agricultura de autossubstância. É muito complicado nós sabermos aquilo que estamos a comer. Portanto, e às vezes um produto deste tipo vai realmente ajudar-nos a limpar o nosso organismo. Este produto, portanto, isto vai depurar o nosso organismo. Este produto também é utilizado por muitas pessoas antes de começarem qualquer tipo de tratamento de dieta. Ele por si só não emagrece. Ele vai servir quase como um esfoliante. Sabem que quando nós queremos que um crema TOO na nossa pele e queremos potenciar a sua utilização é fazer uma esfoliação antes para o rosto ficar mais premiável ao que vem a seguir. E é exatamente o que este produto faz. Ele vai esfoliar o nosso organismo da forma a que todo o processo que venha a seguir seja muito mais benéfico e seja muito mais... que o resultado seja mais potenciado. Portanto, eu gosto imenso dele. Eu sinto diferença. Eu sinto imediatamente o meu corpo mais leve. Mais energia, a sério. Eu gosto muito e vou começar a tomar outra vez. Mas agora, se calhar... Sim, vou começar a tomar agora dentro de uma ou duas semanas. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, que muitas pessoas tomam a seguir a este um produto para ajudarem-me a crescer. Eu tenho aqui um produto desses que é este. Portanto, é um comprimido que vai absorver as gorduras que vocês consumiram em excesso e não vai permitir que elas sejam absorvidas pelo vosso organismo. Como vocês sabem, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em engordar e não me importaria de ter um ou dois quilos a mais desde que fosse no sítio certo. Porque ter na barriga não dá com nada. Que é o sítio que eu crio barriga natural. Mesmo sendo magra, eu crio barriga. E então, este produto o que é que ele vai fazer? Vai fazer exatamente isso. Vai ajudar com que aquelas gorduras ingeridas não sejam absorvidas pelo vosso organismo. E agora vocês perguntam, Neuza, para que é que tu queres este produto? É muito simples. Este produto eu tomo não para emagrecer, mas para tentar... Já que eu fui mazinha com o meu organismo e se calhar comi batatas fritas com não sei o quê, com molhos e ainda mais não sei o quê, já que eu fui mazinha, eu vou tomar um comprimido deste. Ao menos vou ajudar o meu organismo a livrar-se de grande parte daquela gordura ingerida. Portanto, e é isso que eu faço. Claro que uma pessoa que quer emagrecer vai tomar estes medicamentos de uma forma regular. Eu não. Eu se calhar tomo... Numa semana tomo um. No Natal vou tomar, na Páscoa também. Num fim de semana em que eu vou jantar fora e que sei que vou comer uma coisa menos saudável. Se calhar tomo. Portanto, é um comprimido que eu acho que sim. Não é algo que eu diga, ah, tenho que ter aqueles comprimidos. Não, obviamente que não. Há muitas refeições que eu faço pouco equilibradas e nem sequer me lembro deste comprimido. Mas sempre que eu acho oportuno e sempre que eu me lembro, eu tomo. Agora, vou passar para um último produto e já vou passar para um produto que vocês pediram para eu falar muito. Portanto, eu vou-vos mostrar este, que é o bálsamo reparador, que é da mesma linha do shampoo e do creme, que é da Plus Bell. E então, o que é que ele diz aqui? É um bálsamo reparador que alivia as sensações de incomodidade. Então, eu voltei ao ginásio agora recentemente. Tive algum tempo sem praticar desporto de uma forma regular, pelo que lesionei-me neste músculo da coxa, este músculo da frente. Eu lesionei-me. Ficava em certos movimentos que eu fazia, doía-me, especialmente a fazer agachamentos. Não conseguia fazer. E então, deixei de ir ao ginásio naquela semana e depois apliquei este produto também para complementar. E digo-vos que é uma sensação ótima. O músculo parece que fica relaxado automaticamente. E eu gosto muito. E não dá só para esse tipo de problemas, porque eu tive umas dores nos rins a semana passada e eu coloquei e ajudou-me imenso. Portanto, o que evitou eu tomar comprimidos, o que é sempre bom. Então, ele é assim, é em rolón. Ele é retrátil, vocês puxam e depois é só colocar. Eu gosto imenso da maneira que o produto se apresenta. Gosto imenso do cheiro. Faz-me lembrar muito do lato. Faz-me lembrar muito do lato. E ele tem um efeito quase anestesiante, o que eu achei também muito bom. E eu gosto imenso deste produto. Aliás, esta linha da Plus Bell está fantástica. Eu adorei. Nunca tinha experimentado. E eu estou de veras interessada em conhecer mais produtos desta marca. Porque, de facto, são todos muito eficazes. Muito eficazes. Portanto, estou a gostar imenso. Bom, agora vou-vos passar para o produto que vocês me pediram para eu falar mais. Que tem a ver com o Pro-Colagene. Que é um suplemento alimentar à base de colagênio. Como vocês sabem, fala-se muito de cremes com colagênio. O colagênio tem a ver com a boa elasticidade da nossa pele. O que vai prevenir, obviamente, a flacidez, rugas, sinais de envelhecimento. E eu, na altura, que até vos fiz um vídeo de produtos acabados, em que eu vos mostrei esta embalagem, eu até vos tinha referido que tinha sentido diferença nas estrias. Mas, na altura, até achei assim um bocado... Pá, se calhar não foi isto, não sei. Fiquei assim um bocado baralhada. Porque este produto não promete se tratar as estrias. No entanto, recentemente, estive a pesquisar mais sobre o colagênio. E não é que realmente o colagênio vai ajudar que as estrias que já existem não sejam tão notórias. E ajuda a prevenir novas estrias. Portanto, de facto, aquilo que eu tinha sentido tinha algum quê de verdade. Aliás, todo, porque realmente senti essa diferença até nas estrias. E então, isto é um, como vos disse, é um suplemento alimentar. Que eu acho, na minha opinião, que a partir dos 23 anos, 25, devemos fazer estes suplementos alimentares com alguma regularidade. Bem como o magnésio, que é um suplemento que eu também vou tomar em breve. Em complemento com o ginásio também é ótimo. E o colagênio, especialmente para nós que temos muito cuidado com a imagem, que queremos prolongar a juventude eterna, eu acho que é um suplemento que vai acrescentar muito, muito valor neste processo. Então, eu inicialmente tomei o pró-colagênio em saquetas. Portanto, é muito mais poderoso do que as cápsulas. As cápsulas é mais confortável. É só agarrar a tomar e este não. Nós temos que dissolver em água. O sabor é bom, mas tomate todos os dias enjoa. Não é que o sabor seja mau. Não. Mas tomate todos os dias acaba por ser tomates. E então, ele vem assim. Isto traz 12 gramas. Já vou errar cada saqueta. Exato. Traz 12 gramas. É uma saqueta assim. Vocês abrem, colocam na água e tomam. Este produto também tem uma utilidade muito interessante. Se vocês misturarem este pozinho com um bocadinho de água e misturarem, ele vai criar uma pasta. Depois, é só aplicar no rosto. E é uma ótima máscara. É uma ótima máscara facial. Devo-vos dizer. De vez em quando, utilizo dessa forma. Porque, pronto, é colagênio puro. E é ótimo para a nossa pele também. Aquilo que eu fiz foi, inicialmente, a primeira vez que eu tomei este produto, eu tomei uma embalagem de colagênio. E depois, quando esta embalagem acabou, eu comecei a tomar este. Segundo eles dizem, este aqui é de manutenção. Depois de nós darmos uma boa dose de colagênio ao nosso corpo com as saquetas, depois, para fazer manutenção, basta tomar as cápsulas. Eu estive a pesquisar mais. E este produto é utilizado em muitas clínicas de estética, após cirurgias, após e antes, também para preparar o corpo. Porque, como vocês sabem, tem tudo a ver com a pele e com a boa elasticidade da pele. Portanto, é um suplemento que é muito importante para este tipo de processos. E, pronto, era este o vídeo que eu vos queria falar destes produtos que eu realmente estou a gostar muito. Não há nenhum que eu vos possa dizer que não gostei tanto. Adorei. Eu estou a gostar muito de todos. Esta linha da Plus Bella é fantástica. O pró-colagênio é fantástico. O depurativo também estou a gostar muito. E é este o vídeo sobre os produtos que vocês me pediram para eu falar. Eu espero que tenham gostado. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!